De tanta vergonha eu, já estou cansado de viver Sua dupla honra a Deus, será que vou morrer sem conhecer? Dessa vez é diferente, não estou conseguindo reagir A este vento vermente, parece que vai me destruir Eu subo em seu altar e canto com alegria, mas só tu conheces o meu dia a dia O cheiro de morte que vive a rondar, a casa que prometeu sempre abençoar Por isso, Senhor, estou me humilhando de um socorro imediato Estou precisando, por favor, roubar o silêncio e falar comigo Trazendo um pouco de paz pra este coração aflito Filho, o que você quer pode não ser o que precisa Só eu sei o que pode fazer bem a sua vida Então lance sobre mim toda a sua ansiedade Só então irá saber o que é sentir paz de verdade Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Deus te diz Estou contigo Se o vento forte atingiu a tua casa Saiba que eu permiti Trabalho desse jeito Eu abato e humilho, mas depois faço eu subir Ninguém entende O meu modo de agir, só eu quem posso explicar Mas jamais provei Mas jamais provei um filho além do que consiga suportar Filho, aguente mais um pouco Sou teu Deus e continuo trabalhando O processo é doloroso Saiba, filho, é porque estou te montando Mas no meu tempo Mas no meu tempo esteja certo que vou te surpreender Ainda não é o teu fim Tem coisa nova esperando por você Estou contigo Estou contigo Estou contigo Quem sabe durante esses dias Que você tem vivido Já aconteceu comigo Eu tenho certeza que acontece com Todo mundo um dia na vida Não tem sempre aquele momento que Nós pensamos que estamos sozinhos Que não tem ninguém do nosso lado É porque existem momentos que Eu acho que Deus nos esconde Eu acho que Ele nos separa E é um momento que Ele é bem dolorido Ele é bem difícil Eu falava com alguém durante esses dias E essa pessoa dizia pra mim Na verdade foi minha mãe Quando eu questionava sobre Certas amizades Que saíram De cena Sobre certas pessoas que a gente Acreditava, dizia ser amigos E sumiram E a gente conversava Ela dizia assim, ó O Senhor dizia pra mim assim Que nós somos como as uvas Aí eu Gente, mas uva Aí ela disse Sim Dificilmente Você vai pegar um cacho de uva Em que vai ter Todas as uvas perfeitas Sem mancha Sem estrago Geralmente todo cacho de uva Vai ter um defeitinho E o que é que a gente faz Antes de comer a uva? A gente começa a arrancar Cada uma Uma por uma Que tá estragada Olha, essa tá estragada Essa não serve Essa eu não vou comer E Deus Enxergando a gente Dessa maneira Como um cacho de uva Ele quer nos usar Ele quer nos encher dele Ele quer nos aproximar dele Mas sempre vai ter aqueles estraguinhos Na nossa vida Na nossa caminhada E o que que Deus começa a fazer Deus começa a arrancar Aquilo que atrapalha A nossa comunhão com Ele Deus começa a tirar Tudo que é podre Tudo que é imundo Ele começa a limpar Pra sim poder nos usar Ele não usa crente estragado A uva estragada A uva estragada não serve Ela é podre E aí eu te digo assim E quando Ele começa a arrancar Quem mais sente somos nós Porque estamos ali acostumados A viver no meio daquela coisa Só que de repente Deus começa a tirar Deus começa a arrancar Pra quem? Aí começa o processo É o processo que Ele começa A amassar Como que é que se faz o vinho? É amassando a uva É esmagando O processo é esse que cada uma vai passando sozinha É dolorido, né? Dói, né? Machuca Mas é necessário Pra que nós estejamos No centro da vontade de Deus Aí eu quero dizer pra você o seguinte Tá doendo? Tá no processo de ser esmagado? Amassado? Pode esperar Porque Deus está com você Você não está sozinho, não E tem uma coisa Vai chegar o tempo do vinho ser servido Vai chegar a hora do vinho ser servido Em lugares grandes Com pessoas grandes Porque vai chegar o tempo de dupla honra na sua vida O processo é mesmo doloroso Dói, machuca A gente quer sumir Quer desaparecer Quer gritar Quer correr pro Facebook pra desabafar É Deus diz pra você Eu estou contigo Eu estou do seu lado Eu tenho o controle da sua história Eu estou te preparando Estou te lapidando Pra honrar a sua vida Aleluia Ele diz Estou contigo Estou contigo Estou contigo Mais uma vez Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Eu abato Eu abato e humilho Eu abato e humilho Estou contigo Eu abato e humilho Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo